Quem chega em Fortaleza ou no Ceará pela BR-116 e passa em frente ao E-Diesel Peças não tem ideia da variedade do estoque de peças multimarcas para caminhões que ele tem disponível à pronta entrega para você caminhoneiro e para você dono de oficina Precisou de peça para motor, câmbio, diferencial, mangotes, acabamentos, além de baterias e lubrificantes E-Diesel Peças tem e toda semana tem balcão de ofertas Confira agora o balcão desta semana Lubrificante Mobil Delvac 15W40 CH4 galão de 20 litros apenas R$ 500 Rimula RT4X 15W40 galão de 20 litros apenas R$ 450 Bardal B12 litro apenas R$ 90 Tem ainda Graxa Marfac MP2 Kilo apenas R$ 60 E rolamento traseiro duplo do Volvo FH por apenas R$ 1.300 E não esqueça que o E-Diesel Peças faz entrega na região metropolitana de Fortaleza e em todo o Ceará Ligue agora mesmo ou envie o WhatsApp e faça o orçamento das peças que seu bruto precisa para ficar sempre, sempre no ponto de seguir viagem E-Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos Tá valendo com o Zanato Furtado, oferecimento e diesel peças Aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos Forza a sua concessionária Iveco Caminhões de ônibus no Ceará Evolução Diesel, gerenciamento eletrônico e mecânica em geral é com a Evolução Diesel Ceará Caminhões, onde você compra caminhão seminovo com cara de novo Grupo Cardan Nordeste JNA Refrigeração Automotiva E aí